Olha, um passaporte dos armários, o corpo cansa e a mente descansa. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, é que tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui pro canal, e se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe o seu like aqui se você gosta desse tipo de vídeo, de vlog, de rotina, de limpeza, de faxina, vida de mãe, vida de esposa, dona de casa, avó. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, gente, deixe o seu like que me ajuda muito. Então começando aqui mais um vídeo, já vou começar aqui logo com as panelas ligadas no fogo, né? Que eu decidi de última hora, gente, fazer uma lasanha. E minha esposa acabou de mandar uma mensagem que tava indo almoçar, e já são 10h30 e eu tenho que correr, né? Então aqui eu já preparei o molho, o molho bolonhesa, né? Que eu vou fazer a lasanha bolonhesa, já preparei, que já está pronto. Agora eu vou fazer o molho branco pra montar ela bem rapidinho, tá? E vocês me acompanhem aqui, deixe o like se vocês gostarem desse tipo de vídeo. Não se esqueça, me ajuda demais, hein, gente? E aqui, gente, eu sempre faço aquele molho de chamel, medidinho, tudo bonitinho, né? Mas como hoje eu tô com muita, muita pressa, até desliguei aqui um pouquinho o fogo, porque está muito quente. Mas como hoje eu tô com muita pressa, eu vou fazer a olho mesmo, tá? Coloquei aqui óleo de milho, pode colocar o óleo, o azeite ou a manteiga. Aí eu coloquei aqui um óleo de milho. Aí coloquei aqui três colheres de farinha de trigo. Então o que hoje vai ser é a olho mesmo, não vai ser tudo de dinho, não. Ó, lembrando que pra fazer o molho branco, você vai fazer de acordo com o seu alimento, né? Que é mais moreninho pra carne, mais clarinho assim, um molho branco pra lasanha, né? Então vai depender do seu gosto ou do tipo de comida, tá? Gente, a pressa é inimiga da perfeição, né? Eu ia fazer essa lasanha ontem, mas como ontem também trabalhei muito aqui em casa, deixei muita coisa assim pronta, organizada, então é mais difícil quando você faz as coisas correndo, né? Então agora aqui eu vou mexer aqui até desempelotar, né, essa farinha de trigo, porque fica cheio de gruminos, né? Então aqui eu vou mexer até desempelotar ela, e aí eu vou acertar o tempero, sal, colocar um orégano. Vou colocar essa cebola, gente, ó, tá? Que é pra dar aquele sabor gostoso. Então, gente, aí aqui já vou deixar dar uma engrossadinha e já vou começar a montar a lasanha. Pronto, gente, ó, o molho ficou pronto. Vou tirar essa cebola aqui. Forrar o fundo aqui com esse creme, né? O molho branco no fundo, e eu fiz ele mais ralinho, porque a massa aqui, a massa de lasanha, ela não é aquela fresca, né? Ela é essa aqui, ó, massas águia, e ela vai direto ao forno, tá? Ela não precisa de cozinha. Só que aí, como o macarrão, né, ele é mais durinho, aí eu tenho que colocar mais molho. Tchau, tchau, tchau. Gente, ó, tá prontinho aqui. Agora eu vou levar pro forno, né? Ele deu três camadas de cada. Três camadas de massa, três camadas de carne, de molho de carne, três camadas de presunto e mussarela. Agora eu vou levar no forno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Gente, que sufoco. Não é que deu tempo? Fiz um suquinho aqui de tamarindo, uma saladinha aqui e fiz aqui a lasanha, né, gente? Ó, vou tirar aqui o papel. Olha, hum, que cheirinho gostoso, gente. Que cheirinho bom. Gente, não fiz o arroz. Eu até tenho pronta aqui na geladeira, mas eu e minha esposa, a gente não come arroz assim com lasanha, sabe? Então, pra gente aqui é o suficiente. Uma lasanha, né, e uma saladinha, ó. Aí coloquei aqui a mesinha pra gente almoçar. Ó. Vou colocar aqui pra esfriar pro Gabriel, que ele tá aqui em casa comigo. Como tá muito quente, a gente já acabei de tirar do forno, ela não vai sair os pedaços, né? Porque a lasanha, quando ela esfria, é que ela sai os pedaços. Ela tá bem suculenta. Olha que delícia, gente. Tá bem suculenta. Quando ela esfria, né, aí que sai, que eles pedaçam, né? Bem, vê que ela tá quentinha, que acabei, acabei de tirar do forno, gente. Então não vai sair os pedaços. Mas, ai, mas dá um cheiro, gente. Um cheiro. E você, Gabriel? Fala oi pro pessoal. Fala oi, titia. Oi, titia. E aí, tá gostoso? Delícia. Fala oi, amor, tudo bem? Oi, pessoal, bom dia. É, bom dia. Tá uma delícia. Tá uma barata. Então, gente, já almoçamos. Deu tempo, né? Graças a Deus que deu tempo da lasanha ficar pronta, né? Pro meu marido almoçar. Porque ele tem o horário pra cumprir, né? Mas deu certo, graças a Deus. E já arrumei aqui a cozinha, gente. Limpei o fogão, limpei aqui a pia, a mesa e lavei a louça. Gente, tem tanta louça. Tinha tanta louça. Tinha tanta louça que nem parecia que eu fiz só lasanha. Mas aí a panela do molho vermelho, a panela do molho branco. E tinha mais algumas coisas aqui. Tinha uma boleira que eu desocupei, né? E vai juntando louça. Mas graças a Deus terminei de lavar a louça. E tá ali escorrendo no escorredor. Mais tarde eu vou guardar tudo. Mas agora, antes de passar o pano no chão, eu vou limpar as portas dos armários aqui embaixo. Porque eu tava observando que tem umas manchinhas de gordura, sabe? Então eu vou passar o pano só nas portas mesmo. E vou passar um pano no chão. Aqui da cozinha. E aí eu vou trocar as floreiras ali. Aquelas floreiras ali da janela. Eu ainda não consegui trocar as flores, né? Trocar não, né gente? Plantar novamente. Porque as outras que estavam lá morreram tudo de chuva. Mas aqui não parou de chover não. O que eu vou fazer? Vou plantar e vou deixar lá na janela. Mas quando eu ver que tá chovendo, que vai chover, eu vou colocar as floreiras aqui na área. Porque são pequenas, né? Não custa nada. Apesar que uma hora ou outra passa, né? Mas enquanto tiver essa chuvarada, eu deixo aqui na área. Então é isso, gente. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Ó, limpei a mesa já. Tá vendo? Já limpei a mesa. Limpei aqui o fogão. Ó, limpei a pia todinha. Olha o tanto de louça, gente. Olha o tanto de louça. Mas tá bom. É importante que eu já lavei tudo, né? Graças a Deus. E o tempo tá escuro, viu gente? Ó, ainda em chuva. E aí eu vou limpar as portas, ó, dos armários. Pra não acumular, né gente? Não tá muito sujo não. O negócio é que eu não gosto, que deixa acumular. E vou limpar o chão. E pronto, gente. Aí eu vou lá plantar as flores. Gente, olha o tempo. Olha o céu. Gente, que tá escuro de chuva. Vai cair água daqui a pouquinho, ó. Por isso que lá dentro tá bem escuro. Com luz acesa, viu gente? Eu tô com luz acesa e tá escuro. Vai cair água, gente. Agorinha, ó. Gente, tá escuro aqui dentro, né? Viu o tempo, gente? Tá bem escuro. As nuvens tão bem carregadas. Então vai cair água, gente. Música Tchau. 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 Pronto, gente. Gente, cozinha arrumada. Limpinha novamente. Já coloquei os tapetes, ó. Limpei, né? As portas dos armários. Ficou até mais clarinho, ó. Tudo limpinho. Agora falta guardar as louças, gente. Mas eu vou guardar mais tarde, porque agora, porque agora eu vou colocar uma pessoinha ali pra dormir. Né, pessoinha? Vou colocar uma pessoinha pra dormir. Né, né? É isso? Almoçou muito. E agora, quem vai dormir gostoso? Você vai dormir gostoso? Tá vendo o desenho aqui? Minhas taças, gente, ó. Tá tudo aqui ainda, ó. Tudo aqui em cima. Tá limpa, mas eu tenho que arrumar essas portinhas aqui, ó. Eu quero empapelar ali, ó. Essa tabinha aqui que eu tava falando pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó. O meu esposo colocou aqui, ó. Tá vendo? Era só esse vão aqui, ó. O vão inteiro, né? Aí, como era grande demais, ó. Tá vendo? Era grande demais. E eu precisava de espaço, ó. Aí, ele colocou essa divisória. E deu certinho, ó. Só que agora, eu vou aproveitar um papel ali que eu tenho aqui e vou colar aqui, ó. Já vai ficar branquinho. Ah, então, por enquanto, tá assim, ó. E aí, pessoinha? Vamos dormir? Bora? Vamos embora. Fala tchau, gente. Vou dormir. Tchau, gente. Então, gente. Aí, agora eu vou colocar o Gabriel pra dormir. E aí, em seguida, eu vou replantar as florzinhas. Aí, eu mostro pra vocês. Tá? Então, gente. Coloquei aqui, ó. Os vasos, né? Pra eu replantar. Essas florzinhas aqui, ó. Eu tenho seis, né? Porque cada vasinho desse aqui, essa floreira, eu tinha duas rosas, né? Duas mudinhas aqui plantadas. Gente, olha que dó. Olha que judiação. Olha, morreram todas, ó. Tá vendo? Tudo seca. Tanta chuva, gente. Muita chuva. Aí, o que que eu vou fazer? Vou replantar, né? Porque do jeito que tá aqui, senão, acaba que também estraga ali, né? Do jeito que tá no saquinho. E vou deixar aqui dentro da área mesmo, né? Porque, gente, o tempo tá de chuva. Tinha dado uns dias aí de melhoras de chuva, mas, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como tá de chuva, gente. Já choveu bastante. Já choveu muito mesmo. E continua, assim, chovendo, tempo tampado, tempo emburrado. Viu aí, gente? Como que o tempo tá? Tá sol, nem pensar, né? Mas tá bom. Aí, eu vou replantar aqui e vou deixar aqui na área. E quando tiver sol, porque essas plantinhas aqui, essas calanchoe, elas gostam de sol. Elas gostam de umidade na terra, mas não encharcada. Gostam de um solo bem drenado, né? Misturado com areia pra ficar bem drenadinho. Então, elas não gostam de encharcamento. Então, até pra rega mesmo, né? As duas vezes na semana, tá? Então, elas morrem mesmo. E eu me distraí com elas, né? Com tanta chuva aqui, né? Não coloquei atenção pra elas em tirar elas da chuva, né? Mas, enfim, né? Coitadinha delas, né? Eu esqueci. Mas fazer o quê, né? Agora eu vou replantar essas aqui, porque ficou tão linda na janela, gente. Ficou tão bonitinho na hora que você chega na janela, que você abre a janela e dá de cara com essas flores. Gente, é porque eu amo flores, eu amo plantas, eu gosto demais. Tem gente que chega aqui em casa e fala, nossa, como que você dá conta, né? Dessa casa, dessas plantas. E mesmo quando eu trabalhava, gente. Mesmo quando eu tava no trabalho e chegava à noite, o tempo que eu tinha de cuidar dela já era no final de semana, né? De olhar, ver como é que tava, pão adubo, né? Mas, durante a semana que era corrida, chegava só à noite, molhava à noite mesmo. Chegava, às vezes, antes de entrar pra dentro de casa, nem guardava a bolsa, não. Já chegava com a mangueira ali e molhava. Então, quando a gente gosta, a gente cuida, dá um jeitinho de cuidar, né? E é isso, né? Tem gente que fala, como que eu dou conta, porque não gosta que uma plantinha deixa morrer. Mas é porque não gosta, né? Porque não gosta. Se deixa morrer, é porque não gosta. A gente, quando gosta, a gente coloca um pouquinho de tempo, sim. Coloca um olhar ali e fala, porque a gente precisa de água. A gente precisa de comer, né? Nós precisamos de água pra sobreviver. Nós precisamos de alimentar pra sobreviver. Então, assim, as plantas, né? Precisa de um cuidado, né? Uma hora ou outra, você põe um adubo, um seco que seja. Olha se tem bicho, né? Comendo a sua planta. Coloca uma água, nem seja, duas vezes na semana. Pra não deixar morrer. Então, é... Eu gosto e... E é isso. A minha casa já tem muitas plantas, né? Tem bastante plantas. Eu não sei se eu parei por aí, não, viu, gente? Então, aqui eu vou retirar esses galhos secos, né? E vou aproveitar essa terra aqui ainda, porque ela nem foi usada praticamente, né? Então, gente, eu tô com bastante roupa aqui, ó, nesse varalzinho do chão. Acho que vocês viram aí um pouquinho antes. É... Que não seca. Na verdade, são lençóis, né? Que não seca. Mas... Não tem jeito, né? Tem que ir lavando e secando aos poucos. Embora... Demora secar, né? Mas vai, então, não tem nenhum lugar de colocar a roupa suja. Eu vou tirar um pouco dessa terra aqui e vou adicionar uma torre novinha. Essa terra aqui, ela tá misturada com areia. Tá vendo? Tem até umas pedinhas com areia grossa. Gente, na minha opinião, casa que não tem pão, A planta é uma casa sem vida. É uma casa sem graça, sabe? Onde você não vê nada de planta. Eu acho, assim, extremamente sem graça. É uma casa, na minha opinião, no meu ponto de vista, é uma casa sem vida. Eu não gosto. Olha que rosa mais linda, gente. Olha que rosa maravilhosa. Olha a cor. São dobradas essas flores. A calanchoe era uma flor que eu não via graça nela, sabe? Eu não via graça nessa planta, gente. Não via. Mais de uns anos pra cá, eu tenho achado essa planta maravilhosa. Eu tenho achado essa planta linda, perfeita. Já tem uns anos. Eu tinha bastante dela aqui em casa, sabe? Eu tinha de todas as cores. Branca, amarela, tinha laranja, salmão. E aí, quando eu fui... E aí, elas ficavam ali, onde é o canil hoje. Ali eu tinha um jardim ali, mas era bem bagunçado, sabe? Bem, assim, desorganizado mesmo, né? Não era projetado no jardim. E aí, eu tinha bastante planta e bastante calanchoe lá, né? E aí, foi quando eu comecei a ter amor pelas calanchoe, sabe? E aí, quando a gente foi construir a minha área ali, a minha área não, a minha garagem, a gente teve que tirar tudo de lá. Tudo, 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 tudo. As plantas, né? E aí, elas ficaram aqui, ó, no sol. No sol pleno, porque eu não tinha onde colocar. Eu não tinha nada coberto. Só essa área aqui. Eu não tinha varanda, eu não tinha corredor, né? Não tinha nada. E aí, elas ficavam no sol. E os meus cachorros tiveram que ficar ali nesse período, porque eles ficam soltos. E quando eu preciso, né? De fechar eles lá no canil, aí que eu fecho, né? Mas eles ficam soltos lá na garagem. Que o espaço lá é grande, né? E aí, só quando eu preciso mesmo, é que eu ponho eles lá. E aí, como eu não tinha esse canil lá, eles ficavam soltos. E meu cachorro me enjou tanto, mas tanto, 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 na planta, que morreu. Aí, eu juntou o sol. E eu juntou que ele fazia muito xixi nas plantas. Essas que eu lançou, elas não aguentaram, morreu. E a última que eu tinha, era bem vermelha, muito vermelha. Ela também morreu. Ela deu muita coxonilha e eu não dei conta de acabar com ela, gente. Não consegui. Põe a remédio constantemente. Essas misturinhas, né? De sabão, detergente, barragem. Era bastante mistura. Eu não consegui, não consegui. Ela morreu de muita coxonilha. Eu fiquei morrendo de dó. E eu pegar amor demais nas plantas, sabe? Eu gosto. Não gosto que estraga de jeito nenhum. Não gosto que morre, não. Ela tá bem encharcada, ó. A terra dela. Bastante encharcada. Tem que ficar aqui pelo menos um mês sem molhar essas plantas, ó. Terra molhada. Tem que ficar aqui pelo menos um mês sem molhada. Minhas duas avóis, tanto a paterna como a materna, sempre gostaram muito de plantas, né? E eu passei uma temporada com a minha avó materna e ela tinha muita, muita, muita planta. E essas plantas que eu achava horríveis, hoje eu amo, sabe? E toda vez que eu vejo, eu lembro dela. Porque é a cara dela. É a cara da minha avó, sabe? Então toda vez essas cróton, essas calanchôres, que eu lembro dela. Porque ela gostava demais, assim, inclusive eu aprendi muito sobre as plantas de ervas medicinais com ela. Aprendi bastante mesmo. Eu era menina, então, como eu ficava longe da minha mãe, aí eu ficava lá no quintal mexendo com as plantas pra passar o tempo, sabe? Não é uma saudade da minha mãe, não é uma saudade. E aí eu fui aprendendo, sabe? A manusear as plantas, aprender nome. Aprendi a gostar de planta com essa avó minha, sabe? Essa temporada que eu passei com ela. Mas é muito bom, gente. Planta é vida. A gente se distrai muito. Tem até aquele ditado, né? Onde o corpo cansa e a mente descansa. E é pura verdade. Pura verdade. Porque, nossa, é muito bom. É gostoso. Eu sinto muito prazer em mexer com as plantas. Sinto prazer demais, sabe? Quando você planta o almudinho pequenininho, ver o desenvolvimento das plantas, ver as flores chegarem, sabe? Nossa, gente, é muito gostoso. Gente, então, já fiz o replante, né? Das florzinhas que eu coloquei lá na janela e vou mostrar pra vocês. Mas vou tirar de lá porque a terra está molhada, as plantinhas estão molhadas e vem mais chuva. Começou a chover de novo. Então, não vou deixar lá pra acontecer como aconteceu com as outras. Só vou mostrar pra vocês como ficou linda. Gente, essa parede, depois que passou a textura, gente, mas ficou linda. E realçou com a floreira, né? Que o meu esposo fez lá. Realçou. Antes já estava bonita, aquela parede feia e horrorosa. Mas agora, então, realçou. Gente, ficou perfeita. Perfeita e linda. Mostra pra vocês. Gente, olha que lindas. Maravilhosa, gente. Aí, essa parede realçou muito essa armação, essa floreira preta, tá vendo? Porque antes quase não parecia, porque a parede era muito feia. Muito feia. Tudo trincada, tudo rachado. Estava horrorosa, né? E fora que a cor era uma cor tão feia que parecia ser só o reboco mesmo. Mas olha o quanto que ficou linda, gente. Olha o quanto que destacou. Realçou demais. Ai, gente, eu amei. Gostei demais. Me conta aí, gente. Vocês gostam de plantas? Deixa aí nos comentários. Vocês gostam de plantas? Vocês cuidam de plantas? Olha, gente. Me falem se vocês gostaram. A cor dessa textura, essa jardineira, floreira, né? Como preferir em floreira ou jardineira. Mas que ficou linda. Ficou, gente. Bom, eu acho, né? Mas eu sou suspeita demais. Por quê? Uma que eu gosto demais de planta, né? Eu amo, amo, amo. Outra que meu esposo que fez essa floreira, né? Gente, mas estou apaixonada. E vou encerrar esse vídeo com esse fundo aqui que eu amo. Vou encerrar esse vídeo aqui, gente. Olha, com essas flores no fundo. Muito obrigada pela companhia de sempre. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. E até o próximo vídeo.